Tá pedindo pra continuar, né? Oh, meu Deus, peraí. Queria ser um outro mensagem. Só um momento, gente. Aí. Ah. Tá me ouvindo? A gente vai... Sim, sim. Got it. Apareceu uma caixinha escrito got it? Não. Já tá gravando aqui, já, gente. Acho que foi sim. Acho que você apertou, vai conseguir... Já tá gravando. Não pertenei nada, não. Acho que tá gravando. Vai, está mostrando. Tá ok. Vou fazer a contagem. Mas já tá transmitindo lá. Eu tô de olho aqui, já tá transmitindo. Bom dia a todos. É com muita satisfação que a gente inicia, né? O nosso segundo dia do segundo simpósio de pós-graduação do IFES, né? E hoje a gente vai ter a brilhante palestra da professora Vânia Carvalho de Araújo, que é professora titular do Departamento de Educação, Políticas e Sociedade da UFES. Ela é professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFES junto à linha de pesquisa Educação, Formação Humana e Políticas Públicas. Ela possui licenciatura em Educação Física pela Universidade Federal do Espírito Santo, mestrada em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo e doutorada em Educação pela Universidade de São Paulo. Ela é pós-doutora em Educação pela Universidade de São Paulo. Ela é representante junto ao termo de cooperação técnica entre UFES e Universidade do Minho, em Portugal, e membro fundadora e coordenadora adjunta do Núcleo de Educação Infantil da UFES. Ela é coordenadora do grupo de pesquisa Infância, Educação, Sociedade e Cultura, IESC, e tem experiência na área de educação, atuando principalmente nos seguintes temas de estudos e pesquisas. Educação infantil em tempo integral, culturas infantis e cidade, políticas públicas articuladas à educação infantil. E já foi secretária também de Educação de Vitória no período de 2009 a 2012. Ela vai falar hoje para a gente sobre pesquisa qualitativa em educação. Professora Vânia, desde já a gente agradece a sua participação aqui no evento. Ficamos muito felizes com a sua presença aqui, para contribuir um pouquinho com uma temática tão importante. Essa temática foi uma solicitação do grupo, e aí a gente pediu ao professor Edson que fizesse esse contato para você. Seu nome foi muito sugerido para que falasse sobre esse tema para nós. Então, bom dia a todos e a todas. Espero que estejam bem, num contexto ainda pandêmico. Espero também que vocês estejam me ouvindo, não é? Com aquela possibilidade aí da tecnologia, com a ajuda dos colegas. Então, professora Poliana, gostaria muito de agradecer o convite a mim formulado. Eu confesso que eu fiquei um tanto quanto surpresa, talvez nem tanto pelo convite, mas pela temática que eu tive que recorrer a alguns inscritos no passado, já que eu fui professora de metodologia por um bom tempo, junto ao programa de pós-graduação em educação da URSS, não é? Então, hoje eu trabalho com outra temática, e tenho um colega que trabalha mais com a metodologia, mas a gente nunca, como orientação, a gente nunca esquece da metodologia, aliás, é uma questão que atravessa o tempo todos os nossos trabalhos, as nossas pesquisas. Então, eu gostaria aqui de trazer para vocês algumas reflexões sobre a pesquisa qualitativa em educação. Na verdade, essa ideia da pesquisa, alguns autores vão dizer de uma certa desnecessidade de demarcar o que vem a ser pesquisa na educação, ou a chamada pesquisa qualitativa, como se nas ciências humanas, ou não só nas ciências humanas, mas nas ciências sociais, isso já fosse superado, não é? Eu até, por exemplo, quando uma vez participei da banca e um membro da banca pediu para tirar que essa pesquisa é qualitativa. Eu acho bom demarcar, porque isso recorre... A gente ressignifica uma história de grandes tensões entre aquilo que era denominado quantitativo, uma predominância muito grande das pesquisas quantitativas, como se elas, sim, fossem pesquisas, consideradas pesquisas. E aí a gente sabe da influência do positivismo na demarcação de uma racionalidade científica que tem e que sempre tomou a pesquisa quantitativa como uma característica de pesquisa, uma definição de pesquisa ou de conhecimento científico. E as ciências humanas é como se elas não fizessem pesquisa, não é? Então, nós temos aí... Eu trago um pouquinho, brevemente, um pouco essa história do termo pesquisa qualitativa, e aí nós vamos falar especificamente de educação, mas, claro, não se refere, não se resume exclusivamente ao campo da educação, mas a pesquisa qualitativa, ela atravessa as ciências humanas sociais o tempo todo, não é? Então, pode passar aí. Eu pedi ajuda aí à colega para estar passando uma tela, os slides para nós. Então, no século XVIII, as ciências humanas e sua pretensão de cientificidade, a gente está falando num contexto de modernidade, não é? Onde aquilo que era mesurável, quantificável, era denominado como verdade, como ciência. E, então, as ciências humanas, ela começa, vamos dizer assim, a iniciar a uma afirmação ou um querer se impor enquanto uma perspectiva científica, vamos dizer assim. Então, essa pretensão de cientificidade nas ciências humanas se atrela muito às ciências naturais e ciências físicas para se aproximar de que ela também era capaz de fazer ciência, não é? Mas, a partir do século XIX, tomam por base, então, os paradigmas das ciências físicas e naturais, como... E aí nós temos uma... Aquilo que era concebido como objetividade, neutralidade, ou seja, o pesquisador, ele sempre estava em busca para se considerar uma pretensão científica, uma pesquisa científica nas ciências humanas, deveria estar demarcada essa objetividade e a neutralidade por parte do pesquisador. É como se o pesquisador ele fosse um sujeito neutro no processo de pesquisa. E como que o objeto da pesquisa seriam os acontecimentos, inclusive os comportamentos dos sujeitos daquela pesquisa, nós estivéssemos em busca dessa objetividade, aquilo que o comportamento dele dizia como verdade ou não verdade, não é? Então, não havia uma preocupação, sem dúvida nenhuma, com aquilo que estava por trás da fala dos sujeitos. Então, é um sujeito nesse contexto das ciências humanas, um sujeito sem fala, uma fala sem sentido, sem significado, não estava carregada de valores, isso não interessava ao pesquisador, mas aquilo que era objetivável e, por sua vez, o pesquisador se colocava numa situação de neutralidade, ou seja, não havia uma certa problematização, inclusive, do contexto cujas falas ali se apresentavam dos seus sujeitos de pesquisa. Então, nesse contexto, nós estamos falando a partir do século XIX, traduz a separação entre a dimensão objetiva, científica, e aí há uma reclamação das ciências humanas, das ciências sociais, há uma reivindicação por esse reconhecimento de que eles também faziam pesquisas, faziam ciência, produziam ciência, não naquela perspectiva mais das ciências naturais, que iria se deslocar das ciências físicas, ou seja, essa forma tão objetiva e tão neutra de fazer pesquisa, que os sujeitos humanos não eram rato, não eram uma planta, não eram uma mistura de fenômenos químicos ali, mas existia algo mais além que se dava pelo meio da linguagem, a linguagem é portadora de sentidos, portadora de símbolos, de valores e de realidades que muitas vezes são capturadas, deveriam ser capturadas pelos sujeitos que falam e traduzidas pelo pesquisador também atento a essa enunciação em contexto. Então, exatamente, a ênfase no conhecimento positivo da realidade humana, ela é questionada, ela é problematizada e nesse contexto os fatos sociais são vistos como coisas e o homem se torna seu objeto. Então, as ciências humanas e as ciências sociais, elas sempre foram refém dessa lógica, dessa racionalidade científica em que a realidade humana não contava, os fatos sociais são descolados da própria realidade, os sujeitos da pesquisa, eles são apenas, deixam de ser sujeitos, mas eram objetos, aliás, nem eram considerados como sujeitos, mas eram objetos como assim outros experimentos. Então, uma forte influência das ciências naturais, das ciências físicas, que as ciências humanas sociais tomavam como referência para ela se fincar, se garantir como um conhecimento científico, não é? Então, ocorre uma ruptura, uma ruptura muito importante dessa racionalidade científica até então que atravessava as ciências humanas e as ciências sociais e começa a reivindicar outras formas de produção de conhecimento, outras formas de fazer ciência, de produzir conhecimento por parte das ciências humanas e ciências sociais. Pode passar? Então, aqui, algumas causas ou consequências, poderíamos dizer também, dessa forma das ciências humanas, das ciências sociais, se atrelar a uma racionalidade científica. A primeira foi a ruptura com a filosofia e a busca de positividade, não só nós só no campo da educação, mas da psicologia, da sociologia e da história entraram nesse mesmo terreno, a busca pelo modelo de cientificidade das ciências naturais e aí uma racionalidade científica partindo de um conhecimento lógico, matemático, biológico, como campos do conhecimento que por excelência eram considerados como científicos, predominantemente científicos e tinham status bastante diferenciados, como se eles fizessem ciência, produzissem conhecimento e os pesquisadores da área das ciências sociais e sobretudo das ciências humanas não produzissem conhecimento. Então, essa ruptura com a filosofia tem implicações sérias no campo das ciências humanas, sobretudo porque a filosofia nos ajuda e continua nos ajudar a interpretar, a problematizar os contextos, a pensar, tem o, para os gregos, o pensador é aquele espectador interessado pelos eventos, pelos acontecimentos da realidade. necessidade. Então, o logos, ele foi colocado, o pensar foi colocado em questão em função da compreensão, ou seja, de uma certa racionalidade ou intencionalidade, a busca de uma intencionalidade baseada numa referência objetivável, mensurável, não é? Então, tudo aquilo que pudesse ser objetivamente demarcado, apresentado ou mensurável era considerado ciência. Aquilo que não era mensurável, quer dizer, como você vai mensurar a linguagem humana, os seus sentidos, como você vai mensurar a subjetividade, coisa que era impossível compreender como ciência a subjetividade daquele que fala, daquele, por meio da sua opinião, da sua razão, por meio do modo da sua palavra, da linguagem, e a linguagem atravessada por valores, símbolos, por processos de formação, pela história dos sujeitos, então, isso não era considerado algo importante para, como referência à produção do conhecimento, ou, ou seja, isso não se traduzia como ciência. E aqui, o sujeito do conhecimento passa a ser concebido como objeto de controle e de intervenção, assim como alguns coelhos, alguns ratos, em laboratório, assim como uma planta, assim como os elementos químicos podem ser observados, observados e controlados, e exige intervenção do pesquisador nesses processos, nessas etapas etapas do conhecimento, ou daquela pesquisa, mas o sujeito do conhecimento, que é o homem, na sua integralidade, na sua complexidade, isso não era possível de controlar e de intervir. Mas, por várias situações, por várias décadas, poderíamos dizer assim, séculos até, as ciências humanas foram refém dessa lógica, dessa racionalidade científica. Então, a ação aqui, a ação humana, é subjugada pela finalidade da execução, assim como outros, ocorria com outros objetos de pesquisa, com os animais, como elementos químicos ali, como elementos da natureza que poderiam ser sistematicamente observados, controlados, e exigir aí uma intervenção, um acompanhamento diário do pesquisador. Então, a ação aqui é subjugada pela finalidade da execução. Por isso que as ciências humanas, ela acaba, assim, muito voltada ao comportamento humano, mas um comportamento humano descontextualizado, deshistoricizado, desenraizado dos modos de viver, dos modos de ser, da influência dos contextos sociais, distante, desvinculado da sua própria história, das relações estabelecidas com o passado, o presente, a perspectiva de futuro, é como se o sujeito fosse esvaziado desse sentido, não é? Então, sua ação, sim, era sempre subjugada pela finalidade da execução. Então, há muitas pesquisas, sobretudo aqui no Brasil, na década de 60, na década de 70, por exemplo, que é muito ligada aos comportamentos dos sujeitos. Então, o que o comportamento dizia, a gente tinha aquilo como um modelo de ciência, modelo de cientificidade, era considerado uma pesquisa. Por exemplo, a teoria da privação cultural. A teoria da privação cultural, ela inicia na década de 60 nos Estados Unidos, influencia muito aqui a produção de conhecimento nas ciências humanas, sobretudo, do ponto de vista dos elementos culturais, aquilo que a gente chama da privação cultural, dos processos de alfabetização. Então, se compreendia por meio dessa teoria de que as crianças pobres não tinham cultura, elas eram privadas culturalmente. por isso que elas não aprendiam a ler e escrever ou tinham uma defasagem da idade séria. Então, por meio dessa teoria que influenciou fundamentalmente as pesquisas que iniciaram aqui no Brasil na década de 70 sobre a alfabetização, sobre a compreensão de quem são esses alunos que não conseguiam aprender, ter acesso ao conhecimento, ou se encontravam numa situação de defasagem da idade séria no então primeiro ano do primeiro grau, chamado primeiro grau. Então, era necessário forjar uma situação segundo os resultados dessa pesquisa influenciada pela teoria da privação cultural iniciada nos Estados Unidos, que as crianças pobres, por serem pobres, elas não aprendiam, porque elas não tinham cultura. É como se dissesse que o analfabeto, e ainda a gente vê essa tônica, ele não aprende porque não tem cultura. E nós demoramos muito a aprender isso. O que é cultura? O que são conhecimentos científicos, conhecimentos populares? Essas experiências trazidas por esses diferentes sujeitos, sejam eles crianças, adolescentes, jovens, adultos, antes mesmo de chegar à instituição escolar. Então, como eles têm saberes, como eles convivem com a cultura, eles têm práticas culturais diferenciadas desse processo de institucionalização da educação. Então, por meio dessa teoria da privação cultural, era necessário ter a pré-escola, daí o termo pré-escola tem uma ênfase de que as crianças iam ser preparadas para entrar para o primeiro ano do primeiro grau para elas poderem ser alfabetizadas e diminuir o índice de defasagem de idade séria. Agora, o que está por base disso tudo, dessa lógica e dessa racionalidade científica? É porque por serem pobres as crianças não tinham cultura. E se não tinham cultura, a escola seria a responsável por oferecer essa cultura a essas crianças, e aí nós estamos falando simplesmente de uma cultura letrada, unicamente, para elas poderem aprender a ler e escrever. Então, hoje nós sabemos que não é à toa que o Paulo Freire fala assim que a leitura do mundo precede a leitura da palavra exatamente para dizer como que essas leituras do mundo que essas crianças de diferentes categorias sociais elas fazem, diferentes contextos de vivência, de experiência elas têm, então, que são matéria-prima importante para a gente observar, compreender o universo cultural de pertencimento delas e como aproveitar toda essa experiência antes mesmo dela chegar às instituições educativas. Então, aqui, a ação é subjugada pela finalidade da execução, ou seja, o reconhecimento, a identificação de que as crianças pobres não têm cultura era necessário, quem ofereceria essa cultura para ela era a escola por meio de uma formação institucionalizada, uma cultura completamente institucionalizada, cuja finalidade é fazê-las aprender a ler e escrever. Então, não se falava em acesso do conhecimento diferenciado, não se considerava as experiências vividas em contexto ou no próprio contexto desses sujeitos e o que valia era apenas a cultura letrada cuja finalidade seria fazer com que as crianças tivessem acesso a esse conhecimento daquela forma institucionalizada. Então, isso tem reflexos bastante contundentes, isso é como um exemplo, um dos exemplos que eu trago, teria tantas outras teorias que buscam o modelo de cienticidade das ciências naturais numa perspectiva de que a criança naturalmente por ser pobre não tem cultura, não é? Então, nesse modelo biologizante, nesse modelo lógico-matemático, cuja racionalidade científica desconsiderava esse sujeito na sua totalidade, totalidade essa pensada nas suas condições reais de vida, nas suas condições subsistência, nas condições étnico-raciais, nas condições de classe etária, de convivência familiar, de habitação, nos contextos sociais de interação. Então, tudo isso não, aliás, nada disso servia como um elemento interessante e que valia a pena ser problematizado, não é? Mas a finalidade da ação era exatamente essa. de simplesmente fazer com que as crianças saibam, soubessem ler e escrever, sem considerar os seus contextos de vida. Pode passar? Então, o que nós temos? A Marli André, que nos deixou recentemente, infelizmente, uma grande pesquisadora no campo da metodologia, na pesquisa, Marli André, já em 95, ressaltava que alerta para o risco de se continuar empregando, desculpe aí, empregando o termo pesquisa qualitativa de forma genérica e extensiva, pois pode-se cair no extremo de chamar de qualitativo qualquer tipo de estudo, desde que não envolva números, seja ele bem ou mal feito, o que me parece muito negativo para o reconhecimento da abordagem qualitativa de pesquisa. Então, diante dessa problematização, desse modo outro de pensar as ciências humanas, de pensar as ciências humanas como um campo de produção de conhecimento científico, também, houve uma tensão entre aquilo que se denominava até então a ênfase da pesquisa quantitativa versus pesquisa qualitativa. E o que que nós temos hoje? Se a predominância dessa racionalidade científica era a pesquisa quantitativa, o que seria então a pesquisa qualitativa? Então, como dar qualidade significa romper com a estatística, romper com o pensamento lógico, matemático, romper com os dados numéricos ali, romper com uma camada de realidade também que pode ser quantificada? Não, mas é isso que a Marli André alerta, o risco de continuar referendando ou denominando de pesquisa qualitativa de uma forma genérica e de qualquer modo como que chegássemos ao extremo de dizer qualitativo é tudo aquilo que supera uma apresentação estatística, por exemplo. Hoje nós sabemos que nas ciências humanas, como a gente tem utilizado diferentes software para fazer análise dos dados, isso seria uma pesquisa quantitativa apenas? Ou nós não podemos, por exemplo, o N vivo, que é um software que a gente tem utilizado muito, a gente não pode utilizá-lo numa tentativa de que os números também eles trazem, ele revela uma qualidade que é importante ser problematizada ou revela parte de uma realidade que é importante de ser problematizada, ser pesquisada, então é disso que a Marli André nos alerta. E nós ficamos, eu lembro que na década de 80, não sou tão velha assim, mas vamos dizer que eu entro na universidade exatamente com essa pujança de debate entre pesquisa quantitativa versus pesquisa qualitativa. Então, por um lado, alguns pesquisadores afirmando que ciência que é ciência é pautada na pesquisa quantitativa e que as ciências humanas, ciências sociais não faziam pesquisa, a denominada pesquisa qualitativa. Então, uma briga que ficou por muitas décadas atravessando a academia, penso, espero, pelo menos, que hoje nós tenhamos já superado essas contradições, mas, claro, uma pesquisa quantitativa continua sendo uma pesquisa quantitativa, mas a pesquisa qualitativa, ela pode se utilizar desses estudos que envolvam quantidades, números, estatísticas, software, por exemplo, que delimitam quantas vezes aquelas respostas se apresentaram, não é? Então, isso, até mesmo a pesquisa quantitativa, ela pode se aliar, daí surge uma perspectiva de pesquisa quantiqualitativa, que é muito interessante, exatamente, para enfrentar essa fragmentação, muitas vezes, então, aqueles que conseguem fazer uma pesquisa quantiqualitativa, significa que, sim, vão envolver números, vão envolver estatísticas, mas se pretende fazer uma análise da qualidade que estão por detrás que se revelam por meio desses números, dessas quantidades aí identificadas, não é? Então, a abordagem qualitativa de pesquisa, ela não se desloca necessariamente e não aparta profundamente desses números, dessas chamadas, das chamadas pesquisa quantitativa, mas ela se aproxima e ela pode continuar se aproximando, por que não? Depende do problema de pesquisa, das hipóteses levantadas e todo o processo de pesquisa e da metodologia e da análise feita pelo pesquisador, porque aí o pesquisador não é neutro mais, a neutralidade não existe, porque ele também não é só aquele que descreve mas é aquele que problematiza os dados, aquele que analisa os dados, aquele que faz a interpretação dos dados, assim como aqueles que nós estamos pesquisando ou um grupo de pessoas não são apenas objetos da pesquisa, mas são os sujeitos da pesquisa, então aí uma relação intrínseca entre aquele que pesquisa e aquele que é pesquisado, porque os sujeitos da pesquisa falam, o pesquisador também fala, ele se apresenta no processo de pesquisa, ele não apenas descreve ou transcreve a fala dos seus sujeitos de pesquisa ou dos seus grupos de pesquisa, daquelas pessoas que estão sendo observadas, não é? Transcritas ali as suas falas, as suas observações, com as suas observações no seu diário de campo, mas ao mesmo tempo aquele objeto teria sujeito da pesquisa, porque o sujeito, como diz a Sônia Crano, o sujeito das ciências humanas é o sujeito que fala, e ao falar nós temos símbolos, signos, costumes, valores, histórias, contextos sociais atravessando essa fala dos sujeitos das pesquisas humanas que falam o tempo todo, diferente de um rato, de um camundongo, de um coelho, de uma planta, de um elemento químico, então o sujeito das ciências humanas é um sujeito que fala, e o silêncio, o silêncio também fala, o silêncio dos nossos sujeitos de pesquisa, eu tive uma aluna que falou assim, o que as crianças falam quando elas se calam, diz respeito às crianças negras e às crianças indígenas, não é? Então, ela ali foi analisar também os silêncios, o que as crianças se silenciavam diante de práticas de discriminação ou reagiam diante de práticas de discriminação que elas viviam o tempo todo dentro da escola. Então, para dizer assim que a denominação hoje que aparece de uma forma muito mais comum é a pesquisa quantitativa ou a pesquisa qualitativa, mas também as ciências humanas fazem pesquisa quantitativa, por exemplo, o SAD, nós estamos precisando nesses dias da UFED, da Associação Nacional dos pesquisadores da pós-graduação em educação, os pesquisadores em educação, nós estávamos falando o quanto que a gente também precisa trazer mais pesquisas estatísticas, mais dados estatísticos, mais trabalhar com surveys quanto, naquele caso ali, da educação infantil. Então, nós apresentamos um survey. então, para dizer que é uma pesquisa quantitativa, mas com um esforço nosso no limite daquele survey e também de dar qualidade àqueles dados por meio do survey. Então, a gente pode dizer que nós realizamos, sim, nas ciências humanas, pesquisa quantitativa, não é? Não só estritamente pesquisa qualitativa, depende da abordagem de como vamos trabalhar aqueles dados, não é? pode passar? Então, aí nós temos, depois desse alerta da Maria André, nós temos o seguinte, como que, eu vou passar aqui, então, no final do século XIX, os cientistas sociais começam, então, a indagar se o método de investigação das ciências físicas e naturais deveria continuar a ser utilizado como referência para o estudo dos fenômenos humanos e sociais. Então, é interessante porque, olha, foram séculos, né, que essa questão foi tão importante de aparecer e ela, justamente, no final do século XIX, que traz uma outra problematização mais contundente por dois autores, um historiador, um sociólogo, não é? vai dizer o seguinte, que os fenômenos humanos e sociais são muito complexos e dinâmicos. Ele, por primeiro, lança essa questão. Então, ele abre a possibilidade de compreender o quanto que as ciências humanas, as ciências sociais estavam querendo um outro percurso, uma outra possibilidade, se afirmar enquanto campo do conhecimento, né, como um campo do conhecimento. Os fenômenos humanos sociais são muito complexos e dinâmicos. Então, não dá apenas para mensurá-los ou para objetivá-los, buscar o processo da sua objetivação, né? Portanto, a redução às leis gerais como existentes na física e na biologia não dão conta de interpretar, analisar tal complexidade. Isso, ele foi identificando e ele foi problematizando, né? Isso foi lançando, foi ampliando outras redes de possibilidade de reflexão acerca de que os fenômenos humanos e sociais precisavam ser contemplados, ser problematizados na sua complexidade. E que aquilo que até então foi inaugurado ou foi contaminado entre aspas pelas ciências físicas e naturais não daria conta de dessa complexidade, ou seja, da complexidade de como emergem esses fenômenos humanos, seja ele não apenas comportamental, mas como produz sentidos, a própria subjetividade, aquilo que eu já falei, tem os valores, os costumes, então os fenômenos humanos vistos no seu contexto, no seu contexto de interação, de relacionalidade, de sociabilidade, de habitação, de vida, de gênero, de classe social, né? de idade, então os fenômenos humanos sociais, eles exigiam aí uma nova configuração para além das interpretações e das análises pautadas tanto nas leis ou naquelas referências da física e da biologia, né? Ou seja, das ciências naturais. Max Weber também vai falar, destaca a compreensão e aí vai trazer uma perspectiva mais compreensivista dos significados atribuídos pelos sujeitos às suas ações como foco da investigação. Então, para a compreensão dos significados atribuídos pelos sujeitos, ou seja, dos sentidos, da sua linguagem, do modo como eles compreendem as suas próprias experiências e a experiência dos demais, então, essa compreensão dos significados é preciso situá-los dentro de um contexto. Então, para ele não compreender, não realizar uma investigação que aprofunde quem são os sujeitos dentro do seu contexto, isso, para ele, a complexidade de análise de interpretação era tão emergente que também as referências da física e da biologia até então predominante e que contaminavam, entre aspas, as pesquisas chamadas as ciências humanas, não é? As ciências humanas não dariam conta. Então, eu precisava compreender e aí um outro esforço do pesquisador. Então, os fenômenos humanos, sociais são muito complexos para Dildi e Weber vai falar assim que não só por serem muito complexos e dinâmicos era necessário compreender na sua radicalidade, compreender a partir do contexto em que eles emergem, ou seja, onde emergem esses fenômenos humanos, não é? E poderíamos dizer de diferentes fenômenos humanos aqui. E aí, mais para frente, nós vamos continuar dizendo o seguinte, que o que que vai romper com esse sentido da qualidade, não é? O que a qualidade pode passar? O que a qualidade vai nos trazer como ruptura? Primeiro, a emergência e a necessidade de interpretar ao invés de mensurar simplesmente, a descoberta, descobrir esses fenômenos humanos por meio do processo mesmo de investigação, ou seja, nós não estamos em busca de uma verdade, porque aquilo que era ciência traduzia como verdade, ou a verdade era traduzida da consciência, a busca da verdade, então nós não estávamos atrás de uma constatação, de uma verdade, mas da descoberta em que o pesquisador faz ao pesquisar. Então, o seu processo de pesquisa, o pesquisador, como ele não é dono da verdade, não existe um início, meio e fim, não existe uma finalidade objetivável, ou um resultado objetivável, a descoberta aparece como essa possibilidade de que, ao pesquisar em ciências humanas sociais, eu também aprendo como pesquisador, por meio do outro, dos sujeitos da pesquisa, que não são simplesmente mais objetos da pesquisa. Há uma ênfase que fatos e valores estão relacionados da pesquisa qualitativa. fatos e valores estão relacionados, não são coisas apartadas, estanques, separadas, mas eles estão implicados, imbricados. Levem em conta o contexto sujeito e suas interações e influências recíprocas. Isso é muito interessante, e eu acho que é um desafio enorme, claro, que quando eu aplico um elemento químico ou uma droga no camundongo, eu vou dizer assim, ele reagiu assim com essa droga com tantos miligramas, ele reagiu a essa droga com menos tantos miligramas, mas o ser humano não é, não é possível, né? Porque os seus contextos, eles não são mensurados, porque quantas vezes, e aí eu vou dar um exemplo, nós temos, a grosso modo, a sociedade pensa que a periferia é perigosa, é uma ameaça, só vê essas formas catastróficas transmitidas pelas mídias, né? Que a periferia é o lugar da sarjeta, o lugar do medo, o lugar da violência. E eu que pesquiso a periferia, contextos periféricos, desde as crianças, as adolescentes, eles vão dizer assim, mas eu não vejo essa violência por morar aqui que a mídia transmite do meu bairro. Por que que os jovens dizem isso? Porque eles estabelecem outro sentido, eles têm outros vínculos com aquele contexto onde moram, ou seja, eles fazem outras experiências, então, eles estabelecem outras interações, e essas interações, claro, que isso não significa que ali aquele contexto está desprovido da violência, de processo de exclusão, de discriminação, mas é o modo como ele observa, é o modo como ele faz essa experiência, que tem a ver com a sua experiência, tem a ver com os dados reais dessa experiência, mas também com o modo, como ele atribui sentido àquele espaço, àquele território onde vive. Então, a qualidade, ela aparece nesse sentido, a qualidade, porque é uma interpretação atenta, é uma descoberta que nós fazemos no processo de pesquisa, porque a gente reconhece que acontecimentos e valores estão relacionados, porque nós levamos em conta o contexto dos sujeitos em suas interações e o modo como ele, diferente de tantos outros que ali estão, portanto, a gente sempre faz um reporte da realidade, porque senão a gente vai trazer a qualidade de uma forma genérica, é esse o alerta que a Marliu André traz, que cabe tudo, qualquer coisa dentro da pesquisa qualitativa e não é verdade, isso vai depender dos objetivos de estudo, da hipótese levantada, do problema anunciado, tudo isso vai depender que recorte nós vamos fazer dessa realidade, que é sempre um recorte, nós não damos conta de tudo, mas é sempre um desafio de pensar o estudo, o nosso estudo, pesquisa qualitativa em contexto, isso é fundamental. Então, seguindo, nós vamos ver que essa qualidade, ela vai se diferenciando daquilo que até então se denominou como quantidade, ou pesquisa qualitativa, e aqui eu trouxe um exemplo de uma pesquisa recentemente, um estudo etnográfico que eu fiz num contexto, num bairro periférico de Vitória, onde o menino fala o seguinte, que a gente, a pesquisa era sobre o ir e vir, o território e o transitar dessas crianças de casa, escola, casa e escola, casa. Então, é um estudo sobre a cidade, sobre o bairro, sobre as ruas, e esses acontecimentos em que medida eles traduziam ou não a experiência que eles tinham com a educação infantil e depois com o ensino fundamental. E esse menino falou, a gente tentando identificar quais bairros, porque não tem muitas escolas próximas à residência deles, um deles falou assim, tia, eu moro perto do taioba. Bom, eu como, eu com tradições mineiras, capixaba também, mas eu sei o que é taioba, é a melhor verdura que eu gosto. Mas quando o menino fala assim, eu moro perto do taioba, o que significa isso, taioba? E a gente foi tentar, não é? E taioba era o supermercado. Então, em Vitória, não sei quem já andou de táxi, de Uber, ou, sempre nos perguntam assim, a gente não fala o endereço onde a gente mora, a gente pode até falar o endereço, mas o taxista pergunta assim, você pode dar um ponto de referência? Fica perto de quê? Aliás, isso precisava de uma pesquisa exclusiva, não é? É muito interessante isso, porque sempre, todas as vezes que eu pego o táxi, ele pergunta, fica perto de quê? Ou, às vezes, até eu pergunto à pessoa, onde você mora? Ah, eu moro na rua, tal, tal, tal. Fica perto de quê? Também para esse menino, eu moro perto do taloba. Então, com a análise, aquilo não era insignificante para nós, mas era o modo como ele identificava e, ao mesmo tempo, refletia essa cultura, para além de uma cultura formal, instituída, que nomeia a rua do supermercado a rua da escola, com um nome tal que muitos políticos denominam, a denomino, as denomino. Então, ao conferir qual foi a nossa análise, parece uma coisa insignificante, mas em pesquisa qualitativa, nada é insignificante. Tudo é matéria-prima para a gente compor, para a gente compreender do que os sujeitos estão falando, com o sentido que eles estão atribuindo, o que falam. Ao conferir outro sentido, em inteligibilidade, as ruas se circunscrevem por outras ordens de significação e mobilizam novas formas de estar e de compreender o urbano. O nome das ruas perde seu sentido identitário inaugural, ou seja, rua Filomena Dias Gomes, rua Avenida Fernando Ferrari, rua Odete de Oliveira Larku, rua, enfim, podemos dizer, rua Carlos Firmo. Então, o urbano das ruas, o nome das ruas perde o seu sentido identitário inaugural e outras nomeações são criadas e transmitidas novas gerações. Assim, o caráter formal de nomear as ruas é substituído pela exigência de um novo jogo de referências materiais e simbólicas. Olha que interessante. Então, como que isso também é transmitido as novas gerações? E as crianças, elas capturam isso dos adultos, não é? Localizar-se a contrapelo de uma cidade prevista institucionalmente demarcada faz ressignificar as ruas pelos sentidos a elas atribuídos e não pela lógica de sua formalização. Isso é uma pesquisa qualitativa. Isso o estudo porque isso é um estudo ativográfico, porque a descrição densa, a observação, a escuta atenta, o estranhamento, a aproximação é muito importante. O sujeito, o pesquisador está em campo ouvindo o tempo todo os sujeitos. Pode passar? tem um autor que ele vai falar o seguinte, que tem dois autores, que são autores de investigação etnográfica com crianças, teorias, métodos e ética. Infelizmente, não tem aqui no Brasil uma produção portuguesa, pelo menos ainda. tentar pensar nas crianças sem tomar em consideração as situações da vida real é despir de significado tanto as crianças como as suas ações. por isso que a realidade é complexa e dinâmica, por isso que é necessário compreender. Então, se esses dois autores, poderia ser outros, mas se esses dois autores no final do século XIX ou no início do século XX não começassem a pensar, a problematizar o que são as ciências humanas, as ciências sociais, inaugurar num sentido ou outro de qualidade das pesquisas se desvincular de que nós não fazemos pesquisas os outros que fazem pesquisas, nós não teríamos essa possibilidade de tomar em consideração as situações da vida real, do significado que as crianças atribuem às suas ações, às suas experiências de vida. Pode passar? Então, aí sim, há a educação como ciências humanas. Também elas ciências humanas. Alguns vão falar que esse debate ainda não está acabado, vão falar que a educação não é uma ciência, é uma práctica social. mas aí é uma questão que nós não avançamos muito nesse debate. Alguns consideram como ciências humanas, outros vão achar que é uma práctica social. Eu, por que a educação não como ciências humanas? Porque é um campo interdisciplinar, ela precisa de outras áreas do conhecimento para ela compor, mas aí o pessoal da didática, da prática, do ensino, vai falar que não, que ela é uma ciência e precisa ser compreendida como tal. Então, é um debate ainda que ele se estagnou um pouco, mas ele precisa ser retomado, acho, sob o meu ponto de vista. Mas eu quero afirmar a educação como ciências humanas, assim que a gente compreende. Ela busca compreender os fenômenos humanos em suas relações com os contextos sociais. então a educação é em contexto. Como pensar a escola e a escola desde a educação infantil seus diferentes livros, universidade, ensino médio, ensino fundamental em contexto. Os alunos em contexto. As práticas pedagógicas de ensino, a didática, estágio, não é? E as diferentes disciplinas em contexto. então a qualidade versus quantidade ainda é uma dualidade? Não. Se nós compreendemos que também a quantidade nos oferece uma qualidade, uma possível qualidade de interpretação dos dados. Não apenas uma descrição dos dados, mas uma interpretação, um diálogo com os dados. E precisamos então estabelecer uma outra qualidade, inaugurar uma outra, ou dar uma outra qualidade aos dados. Então essa dualidade, ela pode ao mesmo tempo ser respondida, eu digo que hoje não, mas dependendo da insistência de alguns, ela pode sim continuar a perpetuar essa dualidade. eu faço pesquisa, eu da física faço pesquisa, vocês das ciências humanas não fazem pesquisa, a educação não faz pesquisa. Então essa legitimidade, claro, ela está inclusive, inclusive latente na distribuição de recursos, gente. Hoje, no Ministério da Educação, nas instituições, dos órgãos de fomento, a gente sabe disso. O quanto que as engenharias recebem mais, o quanto que a medicina recebe mais do que o campo da educação. O quanto que algumas áreas do conhecimento têm muito mais editais do que o campo das ciências humanas. O quanto que as outras áreas têm muito mais legitimidade e têm um status diferenciado em relação às ciências humanas. É tanto que o comitê de ética, pesquisa, por muito tempo e ainda um pouco, tem como referência ciências à medicina, aquilo que a saúde diz como critérios de pesquisa, de pesquisa com seres humanos. E as ciências humanas estão aí reivindicando um comitê de ética, assim como as ciências sociais, específico, que respeite as características, as especificidades das ciências humanas e das ciências sociais. Então, essa dualidade, uma certa medida, ela ainda está presente, mas que nós devemos superar o tempo todo. Pode passar? E aí, o sujeito das ciências humanas é um sujeito que fala. E Crame continua a questionar, contra as ilusões e seduções da neutralidade e da racionalidade científica, como equacionar a tensão entre subjetividade e objetividade, aquilo que nós falamos anteriormente. Onde encontrar subsídios para compreender o campo social, onde esteja presente o sujeito ativo e criativo? Acho que essa pergunta já traz uma resposta. essa disparidade ou essa tensão ou essa forma tão rígida de separação entre aquilo que é objetivo, quer dizer, as condições materiais de existência daquelas crianças, de algumas crianças, por exemplo, que passam fome, ali está a objetividade, as condições reais de existência das crianças, cujos pais estão desempregados, que recebem nem meio salário mínimo, não é? Então, nós temos uma realidade que também é objetiva, que ela pode ser constatada objetivamente, mas os sentidos que atribuem aquela realidade, só mesmo os sujeitos são capazes de falar. Quem ele é? Como ele se percebe nesse contexto? E, ao mesmo tempo, ela que pergunta é, se nós compreendermos o campo social onde esses diferentes sujeitos estão presentes como sujeitos ativos e criativos, ou seja, eles são capazes de ressignificar a própria realidade, aí sim nós temos uma potência da pesquisa qualitativa nas ciências humanas. Sim, nós temos uma demarcação clara, porque nós estamos atentos não só as condições objetivas de vida, mas as condições subjetivas de vida desse sujeito, que é um sujeito que fala, e é por meio da linguagem. E aqui ela responde, a tensão disso, ela acaba exatamente por meio da linguagem, quando eles falam, porque ao falarem, nós nos apropriamos de uma realidade até então oculta como pesquisador, até então não compreendida como pesquisador. Agora, a gente tem que se deixar mobilizar pelo processo de pesquisa para que a nossa compreensão ocorra. Ah, eu vou fazer uma pesquisa na minha instituição que é mais fácil, porque eu já conheço todo mundo, é mais fácil da aprovação, da realização dessa pesquisa. Não é pesquisa. Agora, se você mesmo optando fazer uma pesquisa no contexto no qual você trabalha, mas ocorre ali um estranhamento, um distanciamento enquanto pesquisador, aí você vai conseguir fazer uma pesquisa. Do contrário, aquilo não vai ser uma pesquisa. Precisa desse distanciamento. O Keguerts vai falar assim, que precisa buscar o exótico no familiar. o familiar no exótico. Senão, não tem sentido. Pode passar? O Godoy, ela traz, já lá em 95, que é um texto interessante, algumas possibilidades de pesquisa na educação, nas ciências humanas. Ela traz três tipos de pesquisa. é claro que a gente não ficaria hoje, por exemplo, diria que a cartografia é uma perspectiva metodológica ou é um tipo de pesquisa. Então, temos discussões várias. Vou trazer esses três tipos aqui para ela e vou, segundo ela, que ela traz, e ficar neles, mas teríamos outros também. pesquisa documental, pesquisa documental, o estudo de caso, e aqui eu quero trazer uma ênfase no estudo do caso, que às vezes ele é compreendido de uma forma equivocada, e alguns autores problematizam isso, e a etnografia. e tentar juntar tudo isso. Vou fazer uma problematização, que essas coisas não são tão díspares, apartadas, mas como elas podem se conjugar no processo de pesquisa. Pode passar? Então, a pesquisa documental, que a gente pode definir como exame de dados por meio de fontes diversas. E aí, eu sei que, por exemplo, o pessoal do IFES trabalha muito também o estudo exploratório, o tipo de pesquisa é o estudo exploratório, mas com pesquisa documental, com a história do IFES, com a história de um determinado acontecimento, não é? E a pesquisa documental, ela se utiliza, sim, de diferentes fontes de pesquisa. Por exemplo, os materiais escritos, sornais, cartas, diários, revistas, obras literárias, científicas e técnicas, processos judiciais, leis, resoluções, decretos, e aí, não é? Poderíamos, crônicas, enfim, poderíamos trazer vários elementos daqueles materiais escritos. Agora, por que que a pesquisa documental se apresenta, ela pode se apresentar como um dado quantitativo ou um dado qualitativo? a gente pode identificar por quantas vezes aquele termo, aquela expressão aparece e ficar nisso, numa análise quantitativa daqueles, daquelas fontes. Mas podemos ir mais à frente. Por meio da identificação da, desses dados, nós vamos comentar, fazer relações, dialogar com eles e com outros dados, de outros autores, com outros elementos, não é? Por exemplo, a gente pode pegar os jornais, com a carta, com o diário, quem escreveu, a história desses sujeitos que escreveram, o contexto em que foi escrito, dar qualidade a esses materiais, que são dados importantes. As estatísticas, também, como registros, dados que expressam uma dada realidade. Então, se a ideia de que o quantitativo não pertence à pesquisa qualitativa da educação, não é verdade. Ela continua. Nós não temos que esquecer estatística. nós não temos que esquecer a matemática, por exemplo, conhecimento lógico, também ali, matemático, presente nas pesquisas, nas ciências humanas, na pesquisa qualitativa. Porque ele expressa uma dada realidade em determinado contexto. E isso é importante. Então, mais uma vez, uma fonte importante para a problematização dessa realidade que eu estou investigando, desse grupo, dessa cidade, dessa instituição, dessa turma, enfim. E aí, na pesquisa documental, nós temos os elementos iconográficos, imagens, fotografias, filmes, grafismos, letras, né? E aí, poderíamos, hoje, eu tenho uma aluna fazendo doutorado que ela está tentando compreender sobre uma perspectiva histórica e sociológica. os acontecimentos da cidade, das diferentes cidades brasileiras, vividos pelas crianças, né? No início, na Primeira República, no Brasil, por meio de imagens, sobretudo fotografias. então, ela está fazendo uma análise profunda dessas imagens. Ela está problematizando aqueles contextos. Isso é pesquisa qualitativa, que ocorre por meio das fotografias. E se eu quero outras imagens, jornais, revistas, também. E se eu quero, não é apenas uma transcrição, gente, ou uma descrição daquela imagem, mas aí a fundo, não é apenas uma transcrição dos filmes, ou uma descrição dos filmes. Tem gente que gosta muito, eu vou usar filme, o vídeo, mas faz a decupagem, fez um roteiro, para ver o que vai ser filmado segundo o seu problema de pesquisa, segundo as suas hipóteses levantadas, como eu descrevo aquelas cenas? Porque não é só dizer lá, eu usei como instrumento de pesquisa, filme, áudio, observação, diário de campo. Tem que estar lá, exposto com um esforço analítico importante para dar qualidade a esses instrumentos de pesquisa. Não basta falar que só usou. A que qualidade você está dando ao utilizar esses instrumentos de pesquisa para compreender melhor a realidade e aqueles sujeitos no seu próprio contexto, de fala, de vida, etc. Pode passar? Uma outra, então, na pesquisa documental, a análise dos dados para além da simples descrição, decodificação dos dados e cálculo de frequência, por exemplo, se utiliza a análise de conteúdo. É uma perspectiva. Bardal vai dizer o seguinte, compreender o sentido do conteúdo, significante, significado, códigos e significações para que a interpretação seja melhor problematizada. Algumas pessoas usam análise de conteúdo, falam assim, eu uso análise de conteúdo, mas não analisa as falas dos sujeitos, não estabelece categorias de análise e de conteúdo. O que os sujeitos estão dizendo? O que eles disseram? Por que eles estão dizendo isso? Com os sentidos que eles atribuem? Então, tem que ser fiel à análise de conteúdo, que é, acaba sendo compreendido como um instrumento metodológico, não uma pesquisa em si. Dentro da pesquisa documental, muitos utilizam a análise de conteúdo. É um exemplo que eu trouxe aqui para vocês verem. Porque quer ir a fundo na fala desse sujeito para não ser apenas uma descrição e a decodificação dos dados. Ou, uma identificação da frequência de quantas vezes aquelas falas aparecem no discurso dos sujeitos. Vai muito mais além. Porque buscar um sentido significante e significado exigem do pesquisador uma análise muito mais aprofundada, um esforço muito maior de pesquisa qualitativa. Pode passar? E o estudo de caso? O estudo de caso que pode definir isso como o exame de um fenômeno específico, tal como um programa, um acontecimento, uma pessoa, um processo, uma instituição ou um grupo social. E aqui eu quero dizer para vocês o seguinte, não é a quantidade, nós utilizamos muito o estudo de caso, o estudo de caso vem muito das ciências naturais, das ciências médicas, físicas também, e nós nos apropriamos na pesquisa qualitativa, nas ciências humanas, no estudo de caso. o estudo de caso não é a quantidade, quando a gente fala assim, uma pessoa, o Merriam traz, pode ser um programa, um acontecimento, uma pessoa, um processo, uma instituição, um grupo social, não é a quantidade. Então, se eu estou pesquisando um aluno e eu denomino aquilo como estudo de caso, isso não basta por ser um aluno. o que que aquele aluno, que fenômeno ocorre ali ou foi identificado por meio daquele aluno que o diferencia dos demais alunos. Aí sim eu posso dizer que eu estou fazendo um estudo de caso. Porque é uma excepcionalidade ali, a priori, identificada por mim, que vale a pena ser investigada. não é porque é um aluno, percebe? Não é porque é uma turma. O que que aquela turma traz, evidencia, a priori, para mim, que vale a pena a pena ser pesquisado? A priori, porque a enunciação do problema é um a priori. Porque no percurso, porque a pesquisa qualitativa diz isso em educação. Que nós, pesquisadores, o processo de pesquisa pode nos mobilizar por outros arranjos, por outras formas de fazer pesquisa. Eu posso começar um estudo exploratório tentando identificar aquela extensão, compreender e depois fazer um estudo etnográfico? Eu posso realizar um estudo de caso, mas eu posso também para necessidade, isso se ocorre muito mais no doutorado, eu posso realizar um estudo etnográfico, porque aquele caso ali é tão complexo que eu precisaria mais enquanto fenômeno de estudo, não é? Não é porque o menino é complexo, é porque o caso, a situação, não é? Aquele fenômeno é complexo, exige de mim uma permanência mais prolongada de campo, ou seja, de estar na presença daquele aluno, não é? Daquele fenômeno para compreendê-lo melhor. Aí eu posso fazer um estudo de caso etnográfico. Então, eu posso combinar, eu posso começar numa pesquisa documental inicial ou estudo bibliográfico e posso continuar com o estudo etnográfico. Posso ficar só no estudo exploratório, por exemplo, no mestrado ou numa pesquisa documental no mestrado ou uma revisão, um estudo bibliográfico, uma... Eu não gosto muito da palavra revisão literária, mas vamos lá, isso na metodologia de pesquisa é muito frequente, não é? Mas eu posso, em educação, posso pesquisar, não é? Na graduação, no TCC, tem muitos alunos meus que fazem estudo de revisão de literatura ou, porque é um estudo bibliográfico, ou um estudo documental, uma pesquisa documental no trabalho final de curso ou mesmo no mestrado. Alguém me perguntou uma vez, não é? Mas se faz estudo exploratório no mestrado? Claro! Um estudo exploratório fundamentado e aprofundado é fantástico para o mestrado. É diferente daquele, às vezes, alguns alunos conseguem até fazer um bom estudo exploratório no final de curso e depois do mestrado pode aprofundar, já está pronto para aprofundar para outros tipos de pesquisa na educação, não é? Então, espero que tenha claro aí o estudo de caso e o mestrado pode definir o que é estudo de caso. Não. É um fenômeno que diferencia dos demais. Tá? Isso é o estudo de caso. Pode passar? Isso é o estudo qualitativo. Então, dar qualidade ao fenômeno estudado. A etnografia. Eu tenho maior simpatia, é muito difícil fazer etnografia, mas eu tenho maior simpatia pela etnografia. Já fiz estudo de caso etnográfico, já fiz estudo exploratório, já fiz estudo bibliográfico, mas a etnografia, ultimamente, ela tem chamado e atenção e eu estou com um grupo de alunos também trabalhando muito com estudos mais estatísticos. Isso, mapeamento estatístico muito interessante, também está tendo uma contribuição muito grande para as pesquisas na educação. Etnografia. Se o foco de interesse dos etnógrafos, e aí a gente traz a experiência anterior, ela surge na antropologia, os antropólogos ficam muito bravos que a gente da educação fala que faz etnografia, porque eles ficam anos a fim dentro daquele grupo, aquele contexto, mas a Marli André vai falar que nós fazemos um estudo do tipo etnográfico, ou ela vai falar assim, um estudo do tipo etnográfico voltado ao cotidiano escolar. ela sempre apostava nisso. Hoje, essas tensões estão menos acirradas, mas que nós também, por exemplo, um doutorado é possível, dois anos, três anos, a gente, se a gente quiser, fala que faz um estudo do tipo etnográfico ou faz uma etnografia, aí depende do orientador. Mas a etnografia, se o foco de interesse dos etnógrafos é a descrição da cultura, como práticas, hábitos, crenças, valores, linguagens, significados de um grupo social, a preocupação central dos estudiosos da educação é com o processo educativo. Então, quando eu estudo a cidade, a minha atenção é com o processo educativo ou não que ocorre nesses espaços, não são só formais de educação, mas informais e não formais de educação. E aí eu posso juntar, sim, estudo de caso etnográfico. Eu posso realizar, como eu falei anteriormente, pode passar, eu posso realizar o estudo dependendo da permanência e do objetivo do seu trabalho. A Linda Smith vai falar o seguinte, dos elementos metodológicos decorrentes da orientação etnográfica que dão uma pujança na pesquisa qualitativa e educação, primeiro é a permanência prolongada do investigador no contexto estudado. Isso é um passo importante para as nossas escolhas. O interesse por todos os traços pormenores que fazem o cotidiano. Isso não estava lá na pesquisa quantitativa, a pesquisa quantitativa em si mesmo não dá conta disso. As leis gerais das ciências naturais da física que tanto dominaram a pesquisa e a educação não davam conta disso. o interesse dirigido tanto para os comportamentos e atitudes dos atores sociais quanto para as interpretações que fazem desses comportamentos e para os processos e conteúdos de simbolização do real, ou seja, a ressignificação desse real que os sujeitos, os experienciatores nossos fazem, os nossos sujeitos de pesquisa. O esforço produzia um relato bem enraizado nos aspectos significativos da vida, nos contextos estudados, o esforço por ir progressivamente estruturando o conhecimento objetivo, olha como a etnografia vai te mobilizando para isso, porque ela exige um olhar atento, uma descrição densa, entrevistas, uma observação participante, estranhamentos, distanciamentos, há uma dimensão colaborativa, então o esforço por produzir um relato bem enraizado, o esforço por ir progressivamente estruturando o conhecimento obtido, tá obtido ali, tá gente, tá um errinho aí, então o esforço por ir progressivamente estruturando, esse é o esforço do pesquisador, porque ele não é dono da verdade, ele tem apenas inicialmente as hipóteses, o que que é hipótese? É uma afirmação provisória, a hipótese não pode ser uma pergunta, vamos dizer, acabada, pronta, eu posso dizer se a minha hipótese estava correta ou não, ela se verificou ou não no decorrer do processo de pesquisa, isso é pesquisa, e eu me lembro também que na década de 80 era muito comum nós pedirmos os alunos, nós pedimos, eu era aluna ainda, pedir aos alunos para no final do trabalho fazer as recomendações, isso é uma bobagem, desculpa aí, quem faz isso, é uma bobagem no sentido assim, recomendações, se a gente pesquisar uma instituição, um governo, fazer recomendações, a própria leitura do trabalho tem que fazer essa problematização, aquele que lê tem que perceber ali novas reflexões que aquele pesquisador traz, não tem que recomendar nada, parece que uma cartilha que a gente tem que fazer ao final, uma apresentação final que seja capaz de casar criativamente a narração, a minha narração, a narração dos sujeitos, a descrição dos contextos com a conceitualização teórica, né? Então, por exemplo, quem é de uma perspectiva marxiana, ah, eu vou utilizar a categoria trabalho em Marx, mas não define o que é trabalho, esquece disso na hora da investigação, num processo de campo, está lá na frente só, está lá nas primeiras páginas, na hora da entrevista isso não é, no trabalho de campo, na emperia não aparece e nem sequer nas considerações finais do trabalho, então isso não é uma coerência interna, né? Que os conceitos não estão claros, mas na frente eles não vão aparecer depois, hora nenhuma. Pode passar? Eu estou falando aqui metodologia de pesquisa que não é a questão de hoje, né? Mas está muito implicado falar em pesquisa qualitativa, uma metodologia de pesquisa coerente com a perspectiva qualitativa daquela pesquisa, né? Então, por último, a pesquisação. A pesquisação crítica considera a voz do sujeito, sua perspectiva, seu sentido, mas não apenas para registro posterior interpretação do pesquisador. A voz do sujeito fará parte da tecidura da metodologia da investigação. Nesse caso, a metodologia não se faz por meio das etapas de um método, mas se organiza pelas situações relevantes que emergem do processo. Primeiro, e aí a gente vai ver que a pesquisação ou pesquisa colaborativa, tem outros, pesquisa participante, antigamente ela era chamada, tem outras formas de fazer também pesquisa participante, pesquisação, isso muda com o tempo, não é? Mas, para dizer que a pesquisação ela sempre remete à possibilidade de algum processo emancipatório, de ressignificação de uma prática, de intervenção, sim, colaborativa entre pesquisadores, sujeitos, aqueles grupos que estão ali participando do processo de pesquisa, ela sempre exige uma ação, uma intervenção, um planejamento conjunto de todas as etapas do processo de pesquisa, uma avaliação permanente das etapas, para que aquele fenômeno ou aquela situação, aquele dado da realidade possa ser alterado. Pode passar? E aí a gente está chegando, daí a ênfase no caráter formativo dessa modalidade de pesquisa, pois o sujeito deve tomar consciência das transformações que vão ocorrendo em si próprio no processo. É também por isso que tal metodologia assume o caráter emancipatório, pois mediante a participação consciente, os sujeitos da pesquisa passam a ter oportunidade de se libertar de mitos e preconceitos que organizam suas defesas, a mudança e reorganizam a sua autoconcepção de sujeitos históricos. Não dá para fazer pesquisação com sujeitos que não querem participar de pesquisação. porque eles vão ser os grandes participantes junto com o pesquisador, os colaboradores da pesquisa que vão dar vida àquele processo de pesquisa. Seja ele um professor, um grupo de professores, pedagogos, por exemplo, gestores, alunos. Então, eles vão criar conjuntamente uma situação para compreender melhor o fenômeno, uma dificuldade na prática, na didática, no campo do estágio, numa dada disciplina, um acontecimento para a própria instituição, como pensar sobre e como fazer. Mas esse fazer é sempre com. Não é o pesquisador sozinho nem o sujeito sozinho da pesquisa. São conjuntamente. Pode ir? Porque ele exige uma ação conjunta. Pode passar? Então, gente, assim, para não tomar muito tempo, mas que eu já tomei até então, já passei da hora, nem sei se já mandaram que é tanta coisa aqui para eu mexer, mas eu queria terminar com um poema de Drummond e eu peço desculpa por não ter colocado aqui Carlos Drummond de Andrade, mas é do meu grande poeta e no último ano do ensino fundamental, uma escola pública do interior do Espírito Santo, eu tive a honra de ter uma professora de literatura que trazia as crônicas de Drummond toda sexta-feira publicada no Jornal do Brasil para nós lermos. E foi por meio da literatura que eu comecei a gostar de estudar. eu tinha o horror de estudar. Meu ensino médio foi péssimo. Vivi em recuperação. Quando essa criatura chegou na sala de aula, eu falei assim, ou ela, essa professora, é louca ou ela é muito diferente dos outros professores conteudistas. Então, eu descobri que ela era maravilhosa, uma metodologia bastante diferente, diferenciada de trabalhar conosco e eu passei por meio da literatura a gostar de estudar e não parei mais. Verdade. E acho que tem muito a ver esse poema com aquilo que a gente está dizendo. A porta da verdade estava aberta, mas só deixava passar meia pessoa de cada vez. Assim, não era possível atingir toda a verdade, porque a meia pessoa que entrava só trazia o perfil de meia verdade e sua segunda metade voltava igualmente com meio perfil e os dois meios perfis não coincidiam. Pode passar? Arrebentaram a porta, derrubaram a porta, chegaram a um lugar luminoso onde a verdade esplendia seus povos. Era dividida em duas metades, diferentes uma da outra. Chegou-se a discutir qual a metade mais bela. As duas eram totalmente delas, mas carecia optar. Cada um optou conforme seu capricho, sua ilusão, sua miopia. e aí cabe a nós optarmos também nesse processo de pesquisa. Espero que a busca da verdade seja algo superado, mas a possibilidade de reflexão, de problematização na pesquisa qualitativa ou quant qualitativa seja ênfase, porque nós lidamos com as ciências humanas e nas ciências humanas são os sujeitos que falam por meio da sua vida, da sua história, das suas condições reais de existência e para alguns até de subsistência. Muito obrigada pelo convite, fica aí essas reflexões. Obrigada, professora Vânia, ficamos aqui atentos, prestando atenção, tanta informação importante. a gente vai abrir agora para a rodada de perguntas, mas eu queria fazer uma observação que com essa bagagem toda não dá para acreditar que você não gostava de estudar. Pois é, é verdade. Terminou, é sempre bom, né, terminar um ano. Meu ensino médio foi catastrófico, eu tomei o horror do ensino médio, foi no último ano que eu comecei a gostar. Terminar com um poema, né, um poema que traz tanta semelhança do que acabou de ser falado, né, que a gente consegue interpretar. A gente já tem algumas perguntas aqui, como que a senhora prefere? Pode fazer bloco de duas ou uma de cada vez? O que vocês acharam? Se eu conseguir responder, né, como eu diz isso, eu não sou dona da verdade, eu trago apenas a meia. A gente tem uma pergunta aqui da Astrid que diz o seguinte, alguns softwares de análise qualitativa como o QDA Miner permite que a categorização de determinados códigos possam também ter a frequência em que aparecem gerando um percentual. Nesse caso, a pesquisa continua só qualitativa ou já pode ser classificada em quantiqualitativa? Ela vai ser duas, né, ou eu posso responder? ela pode ser quantiqualitativa, isso vai depender do uso e da... Eu não gosto muito de usar essa palavra manipulação, que ela é muito estranha para o campo da pesquisa qualitativa, mas o como você vai lidar com os dados, né? Então, se você for lidar apenas com o resultado do software, pode dizer que em alguma medida ela vai ser quantitativa, dependendo da abordagem que você faz esses dados, de como você lida com esses dados, mas ela pode ser quantiqualitativa se você, para além desses dados, você traz outros denunciados de reflexão, tá? Eu também aproveitando o gancho dessa pergunta, eu tenho uma... Eu tenho um pouco de dúvida nessa questão, né? Eu também acabo trabalhando aqui com a disciplina de metodologia de pesquisa, e uma dúvida às vezes, com essa questão é do quantitativo e do qualitativo, ou do quantiqualitativo, porque às vezes a gente tem alguns valores, você tem dados numéricos, mas de um levantamento que é qualitativo, isso não só na área da educação, porque eu tenho formação em engenharia, né? Eu sou engenheira agrônoma, e quando... Eu fiz bastante disciplina de estatística, e quando a gente ia, por exemplo, avaliar uma característica, por exemplo, de uma cultivar de uma planta, que era uma... Apesar da gente ter o dado numérico lá, do tamanho da raiz, da altura da planta, como era uma característica qualitativa, a gente não... A gente considerava... A gente usava uma análise estatística que a gente chamava de qualitativa, e não de quantitativa. Então, isso às vezes causa uma confusão. É, porque eu estou falando aqui como a questão é da educação, e educação em ciências humanas, mas ciências humanas surge o que fala. Mas dentro dessa perspectiva, a planta não fala, né? Você faz inferência pelas reações dela, pelas consequências dos agentes ou reagentes ali, enfim, eu não entendo muito disso, nossa, eu estou dando... Mas, você pode também, professora, fazer o seguinte, por exemplo, e aí você tem razão. Como que os dados quantitativos, eles podem emergir de dados qualitativos? Por exemplo, os questionários, as entrevistas, né? As entrevistas, por exemplo, nós fizemos um estudo exploratório, qualitativo, nós fizemos entrevistas com centenas de crianças. E ali nós fomos pegar as três respostas mais recorrentes. Então, nós fizemos uma análise quantitativa das respostas que partiram de uma premissa qualitativa, que é o sujeito que responderam aquilo. Você entende? Então, você pode, aí sim, eu posso dizer, ai, que amor, falando de criança, aí, olha. Vai, tchau aqui. Tudo bem? Que alegria, que coisa linda. Beijo. que é quantitativo, né? Isso que é o contexto nosso. Isso é fantástico. São as, não é inoportuno isso. A vida é isso, né? Isso que dá qualidade, a pesquisa qualitativa, né? São as, a imprevisibilidade, aí o outro também. Dá tchau e vai, Gabriel. Pô, não é? Bacana, quem casou? Se tiver 10, pode apresentar 10 aí. Não, só eles dois. Mas, assim, para dizer que essa, esses fenômenos que a gente está analisando, sejam eles, eles vêm de uma, dos sujeitos que falam, mas eles podem ser mensurados. Eles estão mensurados pela recorrência que eles ocorrem, né? Acontece. mas eu posso dar um outro sentido a essa mensuração. Eu fazer um outro tipo de análise, comentário, dialogar, né? Fazer outro tipo de reflexão. É isso que caracteriza a pesquisa. Dar qualidade aos números, no sentido, assim, aos dados, não é? Sim. Não é uma transcrição apenas. Pulano disse isso, pulano disse aquilo. Não. Eu dialogo, eu converso com os dados. Isso que dá qualidade. Essa é uma questão, assim, que ele sempre tem dúvidas, Ana, quando a gente está na disciplina, a senhora, há muito tempo também dando disciplina de metodologia, era um questionamento, talvez, que era sempre levantado, né, dessa questão. Vou passar para outra pergunta também, que eu acabei me colocando aqui no meio da pergunta, mas é uma dúvida que eu tinha. É a pergunta do Gerred Freitas de Nis. Professora Vânia, ele está te dando um bom dia, e o período do contexto histórico da vida humana e as pesquisas já estabelecidas devem ser consideradas como um fator base de uma nova pesquisa? Você pode ler mais um pouquinho? Espera um pouquinho aqui. Vou repetir aqui, espera aí. Ele coloca assim, o período do contexto histórico da vida humana e as pesquisas já estabelecidas devem ser consideradas como um fator base de uma nova pesquisa? Eu não entendi muito bem o período da vida humana. Período da vida humana. Será que ele quer dizer assim, já tem algo que já foi descoberto, se é ponto de partida, será que nesse sentido? Eu falo dos meus alunos, por exemplo, o pessoal que vai estudar a infância tem uma tendência de trazer a história da infância. Isso já foi contado. Você toma isso como ponto de partida, mas é a partir de quem já pesquisou e vai diretamente para o seu objeto de pesquisa. Não precisa ficar recontando a história que já está contada. A pedra já foi inventada. O que você traz de novidade? Por isso que no doutorado tem que ter a originalidade e o ineditismo. E no mestrado, se não me engano, a originalidade. Por quê? Porque ali a gente tem uma responsabilidade de pesquisar sob um ângulo. Todo mundo já estudou a prática de ensino? Tem várias pesquisas sobre prática de ensino? Claro. Todo mundo já estudou sobre estágio? Claro. Evasão? Evasão escolar? Claro. Devasagem da edição? Claro. Alcabetização? Claro. Mas aquele ângulo você quer trazer como campo de estudo, que diferencia de outros. E o que diferencia também é o contexto. Que intervenientes ocorrem? que fenômenos ocorrem naquele contexto para dizer que eu vou estudar essa mesma pesquisa que o outro estudou lá, mas num contexto diferenciado? Pode ser. Eu posso fazer pesquisa, sim? Deixar? Demarcar. Por isso que a revisão de literatura ou o estudo bibliográfico é importante para dizer quem são os autores, quais são os trabalhos que versaram sobre essa temática. Então, tais, 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 e você identifica o meu tem essa diferença. Eu vou estudar isso, que é um pouquinho diferente do que os outros já estudaram esse tema sobre outros ângulos. Não sei se isso ajuda na resposta. Eu entendi meio que nesse sentido do que a senhora falou mesmo, a pergunta dele. E uma outra questão aqui também, que eu quero fazer uma pergunta, olha, eu me aproveitando da questão aqui. É porque, como eu trabalho com essa disciplina também, é algo importante, assim, para os alunos, né? É. Quando a gente fala também da pesquisação. Porque é uma disciplina chata, para dizer a verdade, ela é chata, mas ela é estratégica. Ela é. Nós não conseguimos fazer. Ela é chata, porque a gente tem que passar por tudo isso. Porque ela é difícil, assim, de compreender logo de início. Mas ela é estratégica para um trabalho sentido. Então, se a gente não consegue compreender o que é uma pesquisa qualitativa, quantia qualitativa, objetivo, o que é uma hipótese, que é um problema, a gente não realiza a pesquisa. Né? Verdade. E uma questão também sobre a pesquisação. Sobre a pesquisação. Que a gente, alguns alunos, assim, acham que a pesquisa que eles vão desenvolver, né? Que é uma pesquisa, que seria uma pesquisação. Mas ela é um pouco demorada, a pesquisação. Às vezes, dentro de um curso de mestrado, que são dois anos, você não tem condições de ter essa resposta, né? Quando a gente pega aquele livrinho lá do Trolley, né? É. Que a gente usa como base. O que a senhora podia falar sobre essa questão da pesquisação, assim? Então, a pesquisação é assim, eu quero transformar que é realidade. Experiência, né? É. Eu quero, como professor, eu vou lá e vou mudar. Então, causa aquela turma lá e eu vou propor uma mudança. Não. Você tem que combinar com a turma, você tem que planejar junto, os objetivos têm que ser juntos, tem que avaliar conjuntamente, se é um... Tem que fazer uma análise focal, não é? Ou seja, se está dando certo, o que o percurso está dando errado, o que a gente pode mudar enquanto metodologia ali, para que, no final, a gente possa ter um resultado satisfatório, né? Então, há muita... Há muito acirramento, às vezes, então, tem que estar preparado, porque não tem que impor a posição do pesquisador. O pesquisador tem que estar em acordo e os sujeitos da pesquisa têm que estar em acordo com o pesquisador. Por isso que alguns chamam assim, pesquisação colaborativa ou pesquisa colaborativa, porque tem que ter uma colaboração. Alguns não querem continuar, por exemplo, um professor que está com dificuldade com aquela turma. Aí, você vai e ele fala assim, poxa, eu queria pensar alguns métodos de ensino, algumas práticas para ver como melhorar no aprendizado daquela turma. Aí, o pesquisador se coloca, vamos pensar juntos, vamos ver conjuntamente como a gente pode trabalhar. Então, quais são as dificuldades, ouvir os alunos, que dificuldades têm, como a gente pode fazer passo a passo, que outras metodologias a gente pode utilizar. Vai ter o planejamento, tem que ter um cronograma, o que deu certo, o que não deu certo, o que não deu certo, a gente pode ressignificar essa experiência, pode fazer de novo, tentativas. Então, esses ensaios e erros o tempo todo estão atravessando aquela experiência, para no final obter um horizonte de resultados, entendeu? de transformação, de ressignificação, melhor dizendo. Por isso que, exatamente por isso, porque o tempo do mestrado, que passa tão rápido, 24 meses, que no primeiro semestre, os dois primeiros semestres, ele faz a disciplina, no segundo ano, até que ele vai para campo e tem toda essa resposta. assim como os alunos querem fazer um estudo etnográfico. Ah, quero fazer uma etnografia no mestrado. Eu falei assim, mas se ele não foi seu aluno de iniciação científica, ele não sabe aquele tema, não estudou aquele tema, vai começar a estudar, pela primeira vez, aquele tema, no mestrado, quer fazer um estudo etnográfico, eu não deixo. Não deixo. Não há tempo hábil, né? Precisa uma preparação melhor. Agora, no doutorado é outra coisa, né? Tem mais tempo. Professora, eu acho que é isso, assim, não me enviaram nenhuma pergunta a mais, a gente agradece muito pela rica palestra para os alunos do Prof. EPT e outros que estão aqui assistindo, que tive perguntas aqui que nem são dos nossos alunos e regressos. A gente fica muito feliz com a sua participação. A senhora é muito simpática. Obrigada. Foi um prazer conhecê-la. Tá jóia, então. Obrigada a vocês aí. Já está convidada para a minha próxima disciplina para falar um pouquinho também. Vai ter um dia para falar. que é bom. Tá jóia, né? A nova turma aí. Obrigada aí ao Felipe, eu vi o chat aqui da Renata, né? Ana Luíza, que ficaram aí colaborando. e os tradutores aí, desculpa se eu falei muito rápido, né? Eu fui dar conta mais na hora do poema, de falar mais devagar. Na verdade, a gente, acho que a senhora já deve ter participado assim outras vezes. A senhora está nessa sala aqui, mas os alunos estão te assistindo em uma outra plataforma. Parece que tem pouquinha gente aqui, mas é porque eles veem em outra plataforma. Nessa sala só fica quem está aqui na mediação. Sim, sim, eu sei. Mas eu queria agradecer. Eu estou falando mais assim para quem ficou na técnica, né? Um abraço aí é o professor Edson, diretor do IFES lá do Campos de Cachoeira, de Capemirim, ex-aluno do doutorado, hoje um grande amigo, né? Ele está te agradecendo aqui no chat. Sempre orientando. Sempre orientando. Professora Vânia Coliana, vou aproveitar aqui. Coliana! Teve uma aluna, a Hermelinda, que mandou uma pergunta aqui agora no... No último minuto do segundo tempo. Exato, exato. A Hermelinda está perguntando aqui, a Hermelinda está perguntando aqui, em relação aos instrumentos de coleta de dados, podemos dizer que uns são mais voltados para a qualitativa do que outros? Por exemplo, a entrevista atenderia melhor a uma pesquisa qualitativa? depende. Depende como eu faço uso dos dados. Então, eu posso, por exemplo, passar um questionário, para eles responderem, falar, tantas pessoas responderem isso, tantas pessoas responderem, fica nisso. Essas pesquisas de campo aí, por exemplo, que não traduz muito, por exemplo, esse IBOC, etc., que não traduz porque as questões são muito fechadas. Se for questões semiabertas, elas possibilitam mais você dar um tratamento qualitativo aos dados. Agora, questões fechadas, às vezes, o sujeito quer falar outras coisas, não é? E eles não podem. Então, com respostas fechadas, você vai ter o quê? Um dado mais numérico ali, quantos responderam isso, quantos responderam aquilo, quantos disseram isso, quantos disseram aquilo. O que vai mudar é como eu trabalho com os dados. Se, para além disso, existe um outro mecanismo de, por exemplo, tantas pessoas disseram isso e eu vou analisar e vou trazer outras pesquisas, vou trazer os sujeitos, eu tenho contato, aí sim. Então, é como eu, pesquisador, vou fazer uso dos dados, como eu vou lidar com os dados. Se eu vou para além disso, que ela colocou, aí sim eu vou dizer que é uma pesquisa quantia qualitativa. E mesmo se eu uso estatística, mas depois eu vou para os sujeitos reais, ali diante de me conversar com eles, e aí eu posso dizer que é uma pesquisa nem quantia qualitativa, que é uma pesquisa qualitativa mesmo. Eu tenho utilizado inicialmente dados estatísticos, a estatística, não importa. É como que eu vou lidar com esses dados. A finalidade, né? Foi? A finalidade, né? A finalidade, né? Exatamente. Mesmo que analisando estatisticamente se é um cunho qualitativo, né? Como do sujeito, eu também penso assim. É, é isso aí. Então é como que eu vou lidar. Como que vai se dar, não apenas uma descrição, uma transcrição das respostas, mas buscar a interioridade desses fenômenos. Então lembrar, sim, que a qualidade está na problematização e na interioridade desses fenômenos. Aquilo que não está aparentemente. Porque o número, ele é muito objetivável, né? O 2 é 2, o 100 é 100, o 1.000 é 1.000, né? Mas o que significa esse 1.000? O que significa esse 100? Então buscar os sentidos atribuídos nesses 100, nesses 50, nesse 1. aí que dá qualidade a esses dados, tá bom? Professora Vânia, o Gerred aqui está perguntando também se você tem rede social. Ele gostaria de entrar em contato. Eu só tenho o WhatsApp. E o e-mail, né? E o e-mail, né? Pode passar aí, tá bem? O meu e-mail. Eu vou passar aqui então o seu e-mail para... É. Porque a minha cabeça é muita informação, então eu prefiro o tempo para fazer outras coisas. E para dizer que eu dia 3 agora eu aposentei da UFIS, né? Só estou no programa de pós e educação. Então estou compartilhando com vocês essa nova etapa de vida. E só saí da graduação, mas continuo na pós. Oh, mas não sabia disso. Ah, Edson, esqueci de falar. Parabéns. Parabéns, Vânia. Você merece pelo tudo que você já entregou. Nossa, que ótimo. Parabéns mesmo. Você merece esse pouco descanso. Mas ainda bem que continuo na pós com as pesquisas. É, 34 anos, aí vou continuar. Aquilo que exige mais de mim no momento agora, né? Muito bem. Verdade. Parabéns, né? Toda essa trajetória, né? Toda essa dedicação. E ainda não vai parar, né? Agora vou ser voluntária. Parar é difícil, né? Mas fica um pouco mais flexível, assim, né? O compromisso de todo dia ali no horário, né? Pelo menos. Agora isso pode ter mais essa flexibilidade, né? Exatamente. Então, tá. Muito obrigada aí pelo convite, parabenizando vocês pelo evento e pela temática também, não é? Eu achei muito bacana o IFES estar trazendo essa temática aí e desafiadora para programatizar, inclusive, ou alargar as possibilidades de pesquisa aí também no IFES. Tá? Tá joia, professora. Nós que agradecemos. foi uma honra tê-la conosco essa manhã. Tá bom. Um beijo, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Você também. Tchau, tchau. Pessoal, não estamos mais ao vivo, tá bom? Obrigada, pessoal. Obrigada a vocês. Mais uma vez, agradecer ao Felipe e à Clara. Hoje foi pauleira. E a Ana vai estar conosco à tarde? Quem vai estar conosco à tarde? À tarde, deixa eu verificar aqui, só um minutinho. Tá marcado para duas horas, certo, Inícia? Não, treze. É treze horas. Ah, eu vou confirmar aqui que foi marcado com a gente duas horas. Eu até tinha falado com o Pedro que estava errado e ele tinha falado que tinha sido corrigido lá. O Felipe já está aqui. A gente falou isso várias vezes, né? Uma semana inteira falando isso para o Pedro. Ah, eu vou confirmar isso então. A gente aqui, igual eu falei, realmente, com a gente aqui está marcado para duas horas. A gente tinha um grupo no WhatsApp, eu me recordo que a Renata falou isso várias vezes, que ele falava que... Não, que estava... Aí ele falava isso. Não, mas lá está certo. Lembra, Rê? Ah, não, e lá depois está certinho na sala de transmissão. Está confirmando aqui. Até eu olhei aqui de novo. Sala Profet... Eu não sei se eu falava para a primeira hora correta, mas fala Profetete. Está aqui. Profetete. Isso, desculpa. Duas horas. É as treze. É as treze. Vai ser o Guilherme que vai estar com vocês. Guilherme. Você consegue avisar ele, Ana? Que vai ser as treze para a gente? Então, eu vou passar aqui para a Júlia. A Júlia, a Guilherme, está aqui, tá bom? Beleza, beleza. Obrigada, pessoal. Obrigada a vocês. Aí, olha só. É a Leísa? Isso. Em torno de meio dia e quarenta eu posso estar acessando aquele link, então? Isso, exatamente. Posso me pedir quarenta. Aí, assim, eu vou confirmar com a... Se conectando... Se eu vou falar com a Júlia direitinho, aí ela confirma provavelmente com o Pedro, que essa parte não é muito comigo realmente. Mas aí, sendo tudo confirmado lá, pode me pedir quarenta realmente. Obrigada a todos. Obrigada, Felipe e Clara. Tinha uma outra também, mas ficou mais vocês dois. Obrigada aí, tá? Obrigada, Felipe. Você está sem áudio. Você está sem áudio, Felipe. Você está tão acostumado a ficar sem áudio que... Obrigadão, gente. Eu não vou voltar com vocês pela tarde. Bom final de semana, então, para todo mundo. Bom feriadão. Tchau, tchau. Tchau, Rê. Tchau, tchau. Beijo mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Para todos vocês também. Muito obrigado. Desculpa, não ter podido participar efetivamente, mas tentei um pouco. Não, está ótimo, Edinho. Só essa falinha no final, assim, acolhendo, já é ótimo, né? Tá jóia. Tchau, por favor. Agora, parei. Tem que atravessar a Vila Velha ainda. Vai lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.